Dá-lhe uma surpresa e, aliás, queria dizê-lo, quero cumprimentar a Junta de Freguesia da Maia, não sei se está aqui. Não, não está aqui, não está aqui, não posso dizer-lhe. Pelo verdadeiro ato de política cultural que uma Junta de Freguesia pode ter. Como neste caso, patrocinar a edição deste livro, que é, eu vi há pouco este outro livro, com o caso pela saudade, com o feito pelo reto, com o saudoso Daniel de Sá, com o caso Alberto Picu, que é um trabalho de São Mito. Mas este livro é o verdadeiro arquivo das memórias da Freguesia da Maia. Freguesia ou Vila, não sei se... Freguesia, Freguesia. Já foi de medida à Vila, agora as Vila são cidades, as Freguesias querem ser Vila, portanto, acho que muito bem cada um vai ser. Mas é, de fato, um verdadeiro arquivo das memórias da Freguesia que este guardador que é o Roberto foi buscar aos outros guardadores que já morreram ou que se não morreram já são da idade avançada e cujas vozes continuam a ser, a poder ser ouvidas através deste livro que disse. Muito parabéns ao autor e muito parabéns ao pessoal da Maia, porque eu tenho aqui um excelente gesto. Aplausos Vou passar agora a palavra ao autor. Eu aproveito para dizer que depois da intervenção do Roberto temos aqui um apontamento musical, portanto, para as pessoas não se expressarem pelo P.R. Rup. A minha intervenção hoje não é falar, não é nada de especial, mas agradecer. Em primeiro lugar, agradecer aqui ao Sr. Presidente da Casa dos Açores de Lisboa, Engenheiro Eduardo Coelho, que é um amigo, conheço há dois anos, mas por quem tenho uma grande estima e que me acolheu aqui, porque ele é o Presidente e eu na lista, porque também faço parte dos órgãos sociais da Casa dos Açores, e penso em que sou assim também tão, só que há uma hierarquia, eu sou, não sei se lembram da novela Gabriel Itália de Canela, havia algum que estava sempre no seu cartão, eu sou, não sei o quê, eu era o quarto supleto, que é o último, na lista, o quarto supleto, e isso, o quarto secretário, pronto, acho que a minha obrigada é o quarto secretário, e eu tenho andado traumatizado nesses dois anos todos, são dois anos de suplente, e tenho na memória, da minha infância, não é nenhuma dessas histórias, o meu primeiro treinador de futebol, tinha 12 anos, convenceu os suplentes que era muito importante ser suplente, não é, não é, não é, não é, não é fácil, então dizia assim, o suplente é um, é um, é um cargo muito importante, o suplente está sempre pronto a entrar, quando os suplentes olhavam de lado, olhavam de lado para ele, e ele via que não estava a convencê-los com esse argumento, e ele viajava outro, e então dizia, além de poder entrar a qualquer hora, são as armas secretas, e então, quando fui, quarto secretário aqui da lista, do Eduardo, eu vi na qualidade de arma secreta, o que me deu um aguento, e portanto quero agradecer muito a forma como fui a finir aqui nesses dois anos, estou a terminar o mangado, esse lugar, uma palavra aqui para o professor Dr. Luís Alonso do Arte, que eu tive o prazer de conhecer, conhecemos aí há seis anos, em circunstâncias, como foi dito, eu faço parte da direcção da Associação Daniel Sá, e no âmbito do nascimento da Associação, houve a parte jurídica, que foi constituída uma associação, e, em conversa, a meu pedido com o professor Luís Alonso do Arte, fui visitá-lo à Universidade, pedi-lhe que nos desse uma ideia sobre como trabalhar uma associação deste tipo, o que é que devíamos fazer, e ele, numa penada, de um dia para o outro, mandou-me um mail com a concessão do que deveriam ser, na opinião dele, ele disse-lhe que sim, esta associação deve ter um acontecimento por ano relevante, e depois pode ter outras, de menor escala, mas um relevante. E esse relevante tem que ter duas componentes, uma literária, porque o Daniel Sá foi o escritor, mas também uma outra componente que se adapta às circunstâncias do momento. Portanto, o que devem fazer é o encontro anual, e assim é, encontros, Daniel Sá, que são sempre bitmáticos, uma parte literatura, e outra parte adequada, na nossa perspectiva, ao tempo presente. Por exemplo, dia 1 de março, próximo, e 2, vamos ter em Santa Maria, um quarto encontro. O que é que vamos discutir? Vamos falar de literatura, vamos ter lá o João Melo, o Joel Neto, o nosso pai, Daniel Gonçalves, e vamos ter um pai Melo que vai falar sobre as assimetrias regionais. Não vamos falar do isolamento das ilhas em relação ao continente, vamos falar das ilhas pequenas relativamente às maiores. E vamos ter lá o Eduardo Paes Ferreira, o Walter Furtado, o que esteve aqui há dias, o Ricardo Pronte, a falar do espaço, o espaço, a Joana Borges Coutinho, e peço desculpa mais ao professor. Mas este modelo foi concebido aqui pelo professor Luís Fabrício de Marques. Aqui agradecemos. No ano passado falamos de turismo, começo do segundo tempo. No outro falamos do mar como desígnio. E no primeiro falamos, e é que esteve presente, aliás, falamos na comemoração dos 40 anos da autonomia, e a ideia de construir a autonomia para o futuro. Portanto, tudo isto é a ideia do professor Luís Fabrício de Marques. A quem estou muito grato, e estou gratíssimo. Daquela forma, eu estava ansioso, o meu coração batia, batia, sobre o que é que me vai acontecer. Um homem desta envelheadura, como é que vai olhar para esse trabalho de um principiante? Mas, safém-me, acho que me safém. Acho que me safém. Acho que me safém. Bom, a seguir, vamos ter, em termos, a leitura, já tivemos três leituras, falta aqui a Sofia, ah, a Sofia já está, são três leituras, já tivemos um músico, que não conhecia pessoalmente a vida, essas coisas, que é o Pedro Pupo, que um dia mandou-me uma mensagem a dizer assim, escreve poesia. Eu disse, não, não escrevo. Mas com raiva, com inveja. Eu disse nele, eu comprei uma casa nos Açores, e queria fazer um disco com música açoriana, se fizesse poesia, porque eu leio as tuas histórias. Dias depois, eu mandei-lhe uma, olha, vai ver um lançamento na casa dos Açores do Livre, se quiser lá ir. E ele disse, vou, e eu a seguir, em terceiro. Não quero tocar uma música. E ele respondeu, toque na condição de me mandar quatro estrofes. Entrei em pânico. Entrei em pânico. Entrei em pânico e ia morrendo durante três dias. Mas não deixo não fraco. Mas ele percebeu isto à distância, apesar de não me conhecer. Três dias depois, disse-me assim, por mensagem, eu já resolvi a coisa. Eu já resolvi a coisa. Eu vou apagar numa das suas histórias, da treta, e vou musicá-la. E pronto, e é o que vamos ter a seguir. O Pedro Pouco a fazer um ato de gelosidade. Eu conheci-o aqui hoje, tal como o professor Fabrício Marte ficou, um ponderijo torcido quando viu as coisas do Facebook, a pessoa a quem eu falei, olha, vai ver música, vai, quem vai tocar? Um Pedro Pouco, ah, não conheço. Disse-lhe, eu também não. Como é que é possível? Como é que é possível? Quando eu falei com ele ao telefone, ele ligou-me, e falámos assim de aqui, e ele disse, foi muito corajoso. Foi muito corajoso. E eu acho que não, acho que não fui corajoso nenhuma. Portanto, vamos conhecer então o Pedro Pouco, a quem vamos entrar a ouvir. Muito obrigado.